Fala aí galera, tudo bom? Nós estamos gravando um vídeo aqui, desmistificando a elétrica residencial e predial Mas antes disso, deixa aquele like no nosso canal Agradecemos o apoio que está sendo dado ao nosso canal Se inscrevam e compartilhem nossos vídeos Então pessoal, vamos começando aqui A gente fez toda a simbologia aqui no quadro para a gente comentar cada um Então pessoal, isso aqui é um condutor positivo E aqui é um condutor negativo O que significa isso aqui? Então, você pode ter uma linha que seja positiva e negativa Ou seja, polarizada Então, o condutor está passando dentro do eletroduto desse aqui Aqui é um condutor fase, essa simbologia Aqui é um condutor neutro Aqui é um condutor PE, que é o terra E aqui é o PEN, que seria o condutor terra junto com o neutro Ou seja, você está aterrando o neutro Nessa aqui, você vai ter o que? Informando o diâmetro do eletroduto Agora, vamos voltar um pouquinho para cima Daí você vai me perguntar Pô, mas um condutor positivo e um condutor negativo? Sim, você pode estar usando isso aqui Uma linha com baterias Ou fonte, pode ser uma fonte chaveada E você está alimentando algum material que seja de corrente contínua Então, no caso de baterias, iluminação de emergência Quando você não tem junto já a luminária A parte de acumulador de energia Então, você pode passar a fiação positiva e negativa Você pode usar para no-brake Para no-brake também E circuito de câmeras Você pode usar Então, você pode sair aqui de dentro de uma fonte chaveada E percorrer um eletroduto, uma calha Então, vai o condutor positivo e negativo Por isso que eu coloquei aqui Agora, voltando aqui embaixo Vamos entrar na questão aqui de eletroduto Isso aqui é simbologia do eletroduto embutido no piso Então, quando você vai ver num projeto que ele foi tracejado Ele vai ser embutido no piso Ou seja, passa por baixo do piso o eletroduto Os condutores vão passar ali Aqui é o seguinte Aqui é o eletroduto Esse símbolo é o eletroduto E ele está embutido na parede Ou no teto Entendeu? E aqui é a variação Ele pode estar subindo Ou ele pode estar descendo Entendeu? Do circuito Então, é embutido também no teto No teto, na parede Aqui é a simbologia de lâmpadas fluorescentes Entendeu? É um ponto de luz fluorescente Pode ser de LED também Não tem problema nenhum Mas esse aqui é só para indicar Que é aquela lâmpada compridinha Que vai lá Aqui, ela é exposta Aqui, ela é embutida Então, quando ela vem mais esse arinho aqui Significa que esse ponto de luz fluorescente No teto, ele é embutido A lâmpada Esse aqui, ó É ponto de luz fluorescente Na parede Então, isso aqui Ele vai colocar na parede Lá A lâmpada fluorescente Aqui, ó Aqui é o Já é o mais Mais comum Que você vê em projetos Então Aqui faltou O arinho Então, o que significa? Aqui ele indica a quantidade De lâmpadas que tem Entendeu? Isso aqui é um ponto de luz no teto Igual a fluorescente Só que é Pode ser Uma lâmpada incandescente Pode ser uma lâmpada LED Normal Uma fluorescente compacta Também Você pode colocar aqui Então, eu só indico Que é uma lâmpada Mais É uma lâmpada comum Assim Entendeu? Mas não quer dizer Que não possa ser usada Vai de projetista A projetista E aqui diz que está Embutida Pode ser uma dicroica Pode ser Um outro tipo de lâmpada Um refleitorzinho Pode ser qualquer É importante que ele está Embutido no teto Tá Aqui vai indicar A quantidade E aqui a quantidade A watts A potência Né? E aqui Para que circuito pertence Né? E aqui Pode ser assim A É A2 Entendeu? A3 A1 Então pode pôr Vários tipos de circuito Apenas aqui Indica Que você pode escrever E pôr aqui Para que circuito pertence Aqui um ponto de luz Na parede Entendeu? Um ponto de luz Ele está engastando na parede Está Fixo na parede Aqui Aqui é a parte de Tomadas Então se são tomadas A 300 milímetros Do piso acabado Ou 30 centímetros Ou 0,3 metros Você escolhe Foi mais fácil Né? Então aqui é Ela está A 1 metro e 30 Ou 1300 Ou É 1,3 metros E aqui A 2 metros 2 mil Milímetros É 200 centímetros Você vai escolher Então aqui Aqui é a referência dela Tu vai ter ela Em VA VA o que que é? Potência aparente Né? E aqui Ela vai dizer Para que circuito Ela pertence E por que Tug Ou Ture Por que Tug Tomada de uso geral Ture Tomada de uso específico Então sempre Quando for uma tomada De uso específico Você vai ter que colocar Aqui A potência Se é mil watts Se é 5 mil watts Diferente Isso aqui Às vezes não quer dizer Que tenha tomada Mas é um ponto De potência De energia Né? Disposta com potência Tá? Geralmente Isso aqui É em torno Dos 300 VA A de uso Será de uso Geral A de uso É mil Né? Pode ser Pode ser Dois mil Então Depende O que você vai colocar Aqui vai Essa secção dela É só para dizer Diferenciar as alturas E essa aqui É uma tomada Embutida no piso Entendeu? Então você vai ter Um púlpito Um púlpito lá Você vai colocar Um Vai ter uma mesa E você vai colocar Lá Principalmente mesmo Escritório Você vai colocar As tomadas no chão Para fazer a ligação Dos computadores Dos instrumentos Que são usados No teu dia de trabalho E essa aqui É tomada de telefone Ela é o contrário A seta é o contrário Aqui é para o interno E aqui para o externo Tá Daí eu coloquei aqui Transformador de potencial Então a simbologia Transformador de potencial É Raramente você vai ver Isso aqui Num circuito É Residencial Entendeu? Ou predial Talvez você vai ver Isso aqui na entrada Só mais assim Para o eletricista Para instalar Assim A parte interna É Não vai ver isso aqui Isso aqui é Um painel industrial Tu vê muito Que você vai rebaixar A tensão Para fazer A parte de controle Né? Por questão de segurança Bom, vamos passar Então aqui Aqui é um disjuntor monofásico Ou um disjuntor monopolar Entendeu? Então ele é esse Vai ter uma fase Só nele Aqui é um disjuntor bifásico Aqui é um disjuntor Trifásico Bipolar O tripolar O tripolar Aqui É um interruptor simples Uma tecla Né? Uma tecla Aqui é um interruptor De duas teclas Ou duplo Entendeu? Mas é um interruptor simples Aqui é um interruptor Três teclas Entendeu? Três teclas Então você vai ter A, B e C Aqui vai ter A e B E aqui você vai ter O famoso 3-way O 3-way É utilizado Para fazer Ligações De lâmpada Paralela Ou seja Dois pontos Para você Controlar Essa lâmpada Você pode Ligar Você pode ligar Numa posição E fechar De dois Num ponto Da casa Você liga E no outro ponto Você pode desligar Entendeu? A gente vai fazer Todos os circuitos Aqui Aqui é o interruptor Intermediário O 4-way Então o que acontece Esse interruptor Você vai utilizar Ele ao longo De você ter um corredor E você vai fazer Um paralelo Lá Que seria o 3-way Né? Então você vai colocar Um interruptor Num lado O outro No outro E vai colocar intermediários De você Ah Dois Três Quatro Intermediários Vai colocar todos ali Ao longo desse corredor Entendeu? Então o que você vai fazer Você Liga lá Quando você Quando você chega Lá Pra clarear E daí você vai apertar Pra fechar Pra desligar Em qualquer ponto Entendeu? Você consegue Ligar Com o teu controle Da lâmpada É Geralmente o pessoal Tá usando hoje Mais É O sensor de presença O infravermelho Aí Tu chega lá Né? E aproxima Principalmente hotéis Isso aí Você aproxima Ele vai ligar Ó Próximo A porta Do seu quarto Ou Em pontos estratégicos É instalado E daí Ele tem um temporizador Antes disso aqui Existia O interruptor Minuteira É que você pegava E ligava ele Ele acendia a lâmpada E aí com o tempo Ele vinha E desligava a lâmpada Entendeu? Mas que eu usava mais Em lâmpada incandescente Lâmpada incandescente Praticamente Eles usam Hoje em dia Mas não quer dizer Que não dê Para usar Para outra coisa Dá para usar também As outras São mais modernas Hoje Tá Um interruptor De campainha Então Esse aqui é um interruptor Que você vai Dar um pulso Né? Ele E retorna Por mola Então você aperta Ele volta A condição normal Então ele manda Um Bip E aqui um fusível Fusível O que que é? Elemento de proteção Do circuito Entendeu? Eu coloquei isso aqui Mas é porque a questão De circuitos Corrente contínua Geralmente você usa O fusível É uma questão econômica Também E ele protege Bem o circuito Entendeu? A diferença De não usar Aqui um Um diuntor E um E um fusível Né? A diferença dos dois Porque Quando você vai usar Um fusível Ele queimou Você tem que substituir O diuntor não O diuntor Ele é feito Para fazer manobras Ele faz Proteção Faz a proteção Do circuito Mas porém Você pode rearmar Ele que ele vai voltar A condição normal Ao circuito Salvo Se não tiver Nada Digamos assim Um Uma Um evento Assim Que seja Que ele não aceita No caso Um curto circuito Entendeu? Você liga Desarma de novo Opa Então você tem que resolver Aquela situação lá Para você poder ligar Ou o fusível também Na hora que você instalar Ele de novo Ele vai queimar Se tiver essa condição Então pessoal Desmistificando A elétrica residencial E o predial Depois vai ter A industrial também A gente vai começar A gravar eles Em série aí Tá bom pessoal? Valeu Gostaria de agradecer Novamente o apoio Que está dando Ao nosso canal E não esqueça De compartilhar Se inscrever No nosso canal E dar aquele like Até a próxima E não se inscrever Obrigado.